Salve, salve rapaziada, aqui que tá falando, é o Pozo, será bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Doors Scripts e o de ir pro jogo de terror, né, se você quiser jogar aí Então eu resolvi trazer esse daqui pra vocês, que funciona perfeitamente, tá bom? É de terror o jogo aí, vocês vão pegar aqui na descrição, lá no meu site, dois aninhos por página Se você não sabe pegar o script, ou não sabe usar ele, relaxa Aqui no card, você vai estar deixando dois tutoriais, um ensinando como usa, e outro ensinando como pega no meu site É isso então rapaziada, quando estiver lá no jogo, eu volto Bom rapaziada, entrando aqui no jogo, vocês entram aqui numa sala, né, eu vou entrar nessa daqui que eu tô sozinho, tá ligado? E vamos que bora, né, porque, pô, eu jogar com mais play nesse jogo é meio complicado Aí entrando aqui, né, vocês podem escolher comprar, eu não vou comprar nada não E vocês já podem executar o script aqui, tá bom? Executem ele aí na tela de vocês Aí ó, ele é um pouco grandinho, né, aí vocês vão ver que ele vai carregar aqui, vai aparecer ele na esquerda Linori Community Aminus Vibe K-Binds, tá? Bom, vamos abrir aqui, né, apertar o E no elevador Aí, aí entrei aqui, tô no hotel Aí vocês vão apertar aqui o botão, o R-Shift, que é o shift da direita do teclado, tá ligado? A setinha do teclado, então, é a R-Shift dessa direita aí Nossa, que barulho é esse do nada Aí vocês viram que abriu a tela ali, né Aí o que vocês vão fazer, né, vocês vão apertar e vai abrir isso daqui, né, esse bagulho do script aqui Tem umas K-Binds que eu não sei abrir ainda, né, mas era pra aparecer ali Aí vai aparecer aqui, character mods, tem como você mudar aqui a sua speed Boost, que é tipo, o quão rápido você vai andar, tá ligado? Tá vendo que eu tô andando mais rápido? Agora se eu deixar no 1, por exemplo, no 0 aqui, ó Aí eu ando bem devagarzinho Tá ligado? Se eu deixar aqui no 10 agora Calma aí, deixar aqui no 10 Ó, vocês tão vendo que eu chego, eu tô andando, mano, muito rapidão Tá vendo aí? Aí tem aqui o Body Glow, que ele brilha, tá ligado? Ó, se o corpo brilha Isso daqui é muito bom pro escuro Quando você tiver alguma parte que é escura, né Aí você não vai precisar se preocupar com isso daí Você não vai gastar o isqueiro, né Aí tem o Nightfire, que é o Event Nightfire Que eu vou tá mostrando pra vocês, né Deixa eu só pegar a chave aqui Pra onde fica mesmo, aqui, ó Dorum E vamos começar aqui, né Ó, vamos abrir aqui Cês tão vendo ali na esquerda? Deixa eu tirar aquele bagulho ali, né Cês vão ver bem aqui onde o Mamazzo tá passando Vai ter um bagulho chamado Event Nightfire Você pode ver aqui nos visuais, legal, o Figurus Shams, né Que é uma figura que aparece Aí ele vai ficar tipo um hack no monstro, tá ligado? Como se ele estivesse vendo as outras duas parede E aqui a gente tem a assistência Que é aquele minigame da respiração, né Da batida do coração, quando tiver Aí o Script já vai fazer esse minigame automaticamente pra você, tá ligado? Porque eu acho que é muito difícil ele Nunca cheguei nessa parte também E pelo que eu vi, ele tem um auto-collect, né O Script tem um auto-collect que ele coleta as moedas Ou é do próprio jogo Aí eu já não sei Ou barra de ouro Tá vendo? Eu só passei o mouse em cima e ele coletou Ó, e vamos indo E eu não sei se esse bagulho de abrir a porta É do próprio Script Ou é do jogo que abre as portas sozinho, né Mas cês vão ver, ó Quando eu aparecer ali em cima Prestem atenção Ó, esse som não é nada Fica tranquilo Eu acho, né Pelo amor de Deus Não vou tomar um jump scare aqui nesse vídeo Porque eu tava jogando, filho Já tomei um jump scare Nossa, joga Jogar esse jogo sozinho é muito triste, hein, filho Tem que ter uma chave Onde tá a chave agora? Devia ter um ESP de chave também, né Mas aí eu joguei Perder a total graça Mas pelo menos esse é um bagulho mais útil, né Será que aqui no visuais do World Render Era pra ter E essa GOI aqui Não funciona, né Bom que agachado eu consigo Correr rapidão, né Mesmo agachado Opa, ó Eventos Nightfire Cês tão vendo ali em cima, ó Que daqui três salas Vai ter um evento, tá ligado? Um evento no jogo Seja, sei lá, de susto ou qualquer coisa, né Nossa senhora, o bicho tá vindo Ai, meu Deus Meu Deus do céu Cês tão ouvindo esse espaço, né Ó, ó Tá vindo, tá vindo Meu Deus do céu Ele tá vindo Oxi Tá bom, né Fui puxado da sala Por que que eu fui puxado dali Eu não sei Ó, daqui duas salas vai ter um evento Eu acho que eu tenho que correr, né Quando acontecer esse evento aí Então Vamos que bora correr Meu Deus Se esconde rápido Se esconde rápido Nossa Tá vendo Esse bagulho ajuda demais Ele apagou as luzes Tudo Nossa, esse script é bom, hein Ó Passo Mano, é bom jogar esse jogo aqui Com mais player, filho Eu vou tá trazendo a gameplay Desse jogo lá no meu canal Dois Pois eu jogo Eu não sei quando vai sair, né Mas Eu vou gravar, tá Com os parceiros meus E é isso Eu vou tá deixando o canal aqui no card Se eu lembrar, né Se eu não lembrar Você pesquisa aí Poison Joga Script funcionando perfeitamente Muito bom script, velho Ajuda demais Quem não sabe das coisas E por exemplo Essa sala aqui é escura Não, não é Mas quando você tiver Numa sala escura Esse blue glory Esse body glow aqui, né Vai deixar você enxergar aí E olha aí Vai ter um evento Na próxima sala Você chega aí Vou abrir aqui Ô Meu Deus do céu Tô ouvindo o passo na direita aqui O bagulho aqui tá escuro, hein Bom, pelo menos o script me avisou, né O que será que tem nessa sala aqui Ah, será que eu vou tomar susto, velho Pelo amor de Deus, né Irmão Tô sozinho aqui Faz falta Meu Deus do céu Eu vou tomar outro susto Se eu tomar esse susto aqui O vídeo acaba, filho Porque eu não vou continuar Jogando esse jogo aqui sozinho Deixa o bagulho brilhando aqui Em cima da chave Ai, ai, ai De novo, de novo Nossa Vocês viram que o bagulho é pancada, né Fim Ai, ai, ai Ai, ai Nossa Não, valeu, valeu Falou, falou, falou Tchau 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 Tchau